Você vendo tudo isso, já teve época que você, ah, vontade de largar tudo? Porque eu sei que pessoas como você, pelo pouco que eu te conheço, meio que tem polícia no sangue. Que é a parada que você gosta do trampo. Mas mesmo assim, às vezes não dá uma raiva porra. A tua pergunta foi se quando eu, no meu primeiro de serviço, quando eu pensei em ser policial, eu já estava apaixonado pela corporação. Eu não estava. Mas quando eu entrei no BOPE, eu fiquei apaixonado pela corporação. Apaixonado de uma forma que, hoje em dia, eu estou tentando, eu estou tentando algumas coisas, que eu sei que o Brito vai vir no meu pescoço, eu sei que alguns amigos vão, caramba, depois de ter conseguido uma vitória, tu quer voltar para o inferno? Hoje eu sou apaixonado de loucura pela polícia. E por tudo que aconteça, quando você tem um amor grande por aquilo, você releva, ah, está ruim, tá, mas eu gosto dessa porra, então está tranquilo. Ah, é que nem na minha época. Na minha época, não se pagava para me tirar extra. Mais antigo do que eu, por exemplo. Os caras, 30 anos mais antigo que eu, 10 anos, os caras tiravam extra sem ganhar um real. Eu tirei extra sem ganhar um real. Eu já saí de serviço, eu já saí de serviço 10 horas da noite. Era para sair 6 da manhã, eu saí 10 horas da noite. E nem por isso eu reclamei. Então, hoje em dia tem facilidade. Acho que está bem melhor que ano passado. E olha que eu peguei coisas boas, mas hoje em dia pegam coisas melhores. Mas eu não vejo assim uma, 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 a polícia é ruim. A polícia não é ruim. Quem é ruim são as pessoas que comandam e que dirigem a polícia militar. Daí botam a polícia militar em situações ruins e a sua tropa em situações piores ainda. Aí se você me perguntar, os homens que comandam e que dirigem a polícia militar, você concorda, discorda? Tem raiva? Tem, eu passei por comandante que, pô, absurdo. Mas também passei por comandante como coronel Príncipe, coronel Moura, coronel Marco Jardim, coronel Carvalho. São coronéis que, meu irmão, eu falo que são exemplos da polícia militar, entendeu? Já teve problema pessoal com comandante? Não. Com chefe teu? Eu sempre fui bem, bem militarizado. Nunca, mas teve cara que tu não concordava, né? Normal. É, normal. Você não pode concordar com a ação dele, né? Quando você tá no militarismo, você não concorda com a ação, mas você é obrigado a cumprir. Você só não cumpre a ordem absurda, mas você cumpre. Ah, vai ficar em pé ali, fico. Ah, tem que ficar 12 horas em pé ali, meu serviço é de quantas horas? 12 horas, fico. Normal. Não vai tá me afetando, não tá me menosprezando. Uma ordem normal. Ah, mas tu tem que fazer... Não, aí começa a ser absurdo, tu começa a questionar. Mas já teve ordem absurda? Já recebeu alguma? Não, não. Absurdo, absurdo. Não, não. Só que, às vezes, é aquelas ordens tipo, tá pra quê isso aqui, né? Não, é, mas aí... Vamos lá fazer. É, mas aí não é tão absurdo. É que não tem nada a ver. Mas, vamos lá. Vamos lá, né? É, mandou, mandou. É. É.